Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Black. E bora lá então, garotinhos, que eu não fiz nada de nada desde o último vídeo, tá? Eu não explorei ali a Dream Yard, não explorei nada, eu só quero seguir a nossa jornada porque, né, temos um cronograma a seguir. Chegamos na Rota 3 e aqui na Rota 3 temos uma batalha em dupla, mas não é ela que me preocupa aqui nessa Rota 3, tá? Aqui nessa Rota 3 tem também aqui a escola, tá? Que vai servir bastante pra gente, mas tem também uma batalha contra o Cherry, então essa batalha é a que me preocupa. Vou focar em um Purlone aqui pra ver se a gente já consegue derrotar, não, não conseguimos, tá? Ele vem de Scratch sem problema, focaram no Pansage, porém, tem problema nenhum, o nosso Pansage consegue finalizar o Purlone e o Tepig vem de Tekko no outro pra dar aquela metadelas gostosa, bora. De boa, tranquilo e sereno, agora é só devolver os mesmos golpes pra gente conseguir finalizar. A parte interessante da nossa queridíssima escola é que aqui, ó, se eu não me engano, você falando com essa moço aqui dentro da casa, ela recupera esses pokémons. Então, que beleza, hein? Função de pokémon um pouquinho mais perto, tá? Aqui nessa escola a gente tem três batalhas também, tá? Se você vir pra cá caminhar, você consegue fazer batalha contra esses três. Na verdade, acho que tem até quatro batalhas, que deve ter alguém aqui pra cima. Ali tem um daycare, mas, por agora, o que nos interessa é a batalha contra o nosso queridíssimo Cheren, que é só vir mais ou menos pra cá que ele já aparece. Fala aí, Cheren, meu querido, você, novamente. Vamos lá então, né? A gente já conseguiu a nossa insígnia, como ele acabou de falar, e vamos pra batalha. Como é que nesse jogo a gente tem dois rivais, eles vão aparecer bastante aqui, tá? Então, não se preocupem se em vários episódios seguidos a gente fazer batalha contra os nossos rivais. Ele tem o seu Oxawatch no 14, a gente tem o nosso Panseige no 12, tá? Ele usa aqui o Water Sport pra diminuir os golpes de fogo. Tem problemas por agora, e vamos de Vinyl Whip mesmo. E o Vinyl Whip tirou um pouquinho menos da metade, tá? Acho que não consegue finalizar. E se eu não me engano, ele tem uma Oranberry, né? O Mago das Berries, nosso queridíssimo Cheren, sempre pensando em estratégias, Sempre pensando em alguma coisa e esquecendo de atacar, né? Esquecendo de fazer o básico. Ele diminuiu nossa defesa física e vamos novamente de Vinyl Whipzão pra ver se a gente consegue derrotar aqui o Oxawatch. Ainda não. Beleza, ele vem de Focus Energy. Ele usou então o Water Sport, usou o Tail Whip, usou o Focus Energy e a gente segue com o nosso HP intato. Agora a gente vem então de Vinyl Whipzão pra finalizar o Oxawatch. Maravilha, valeu. Cheren, meu querido, e quase, quase o Panseja ganhando, passando de nível, né? Ele coloca aí o Purloin. Vamos dar aquele nosso Lickzão. Ele vem de Grow, o que é um pouco preocupante pra gente, já que nossos ataques, na maioria aqui, são físicos, tá? Então ele diminuiu um pouquinho o nosso ataque físico. Mas vamos lá, continuar com os nossos Vinyl Whip. Ele vem de Sand Attack pra diminuir a nossa precisão. Espero que a gente consiga acertar esse Vinyl Whip. Não que estamos com a Síndrome de Soul Silver. Pra quem lembra do Soul Silver, tá ligado no que eu tô falando. Ele agora vem atacar, tá? Ele vem de Fur Swipes. Lembrando que estamos prejudicados de defesa, estamos prejudicados de Acorn, estamos prejudicados de um monte de coisa. E só agora que ele conseguiu tirar um pouco do nosso HP. Aqui não tem muita estratégia que a gente possa fazer contra o Purloin, pelo menos por agora, tá? É mais na base da empurrância mesmo, porque a gente não tem nenhum golpe de super efetivo no nosso queridíssimo Purloin. E o nosso Vinyl Whip não tá tirando tanto. Apesar da gente ter o mesmo nível do Purloin, a gente não tá tirando muita coisa com o nosso Vinyl Whip por conta dos dois Groves que a gente tá tomando, né? Então, vamos ver quanto que vai tirar agora. A gente não vai conseguir finalizar, principalmente porque erramos o golpe. E olha só, tá acabando o nosso Vinyl Whip, só pra vocês terem uma noção, tá? Sand Attack mais uma vez. Vamos novamente então aqui e The Vinyl Whip, porém erramos. Então tá na hora de trocar, traz o nosso queridíssimo Tepig. Eu queria dar uma segurada aqui no nosso queridíssimo Tepig, porque o level cap do ginásio, se eu não me engano, é 20. Então, pra ele conseguir chegar no 20 é um palito, tá? Porque a barra de XP dele é um pouquinho menor que a barra de XP do Fansage. A parte triste, como eu já falei aqui algumas vezes, é que a gente ganha muito pouco XP. A parte triste, não sei pra quem, né? Porque a gente tá querendo segurar pro level cap. É interessante, a gente ganha muito pouco XP, mas é sempre bom a gente manter a calma, né? Beleza, conseguimos finalizar aqui o Purloin. A gente vai ganhar, tipo, 87 XP. Vocês puderam ver que a nossa barrinha nem chegou perto de encher. Porém, o Fansage, que tava perto de evoluir, passa pro nível 13. Ele quer aprender o Fur Swipes. Não é um estilo de golpe que eu curto muito, tá? Então, deixa pra próxima. Valeu, meu querido. O Charon foi derrotado. Pelo menos ele dá uma graninha boa, né? Dá uma investida boa em nós. Boa. Ele fala, então, é que na hora que a gente termina a nossa batalha, vem dois membros da Team Plasma correndo, tá? E o Cherry já pergunta o que é isso. E a gente vê a Bianca correndo junto com uma menininha. O pessoal da Team Plasma roubou a Pokédex da menininha. Deixa eu ver o que é. Não, o Pokémon dela. Então, a gente fala, né? A Bianca fala pra menininha não chorar, que a gente vai conseguir voltar ali e pegar o Pokémon dela, né? Então, bora lá. Vou pegar aqui uma Super Potion. Eu vou voltar ali na escola pra moça da escola simplesmente rilar a gente. Com licença, Bianca. Já que você não tá afim de rilar a gente, né? Então, vamos utilizar aqui a professora. Professora querida do meu coração. Respeita os professores, viu, rapaziada? Eles são bem importantes na vida de vocês. Tá uma dica aí do dia. Boa. Vamos lá, então. Valeu, professora, minha querida. Muito obrigado por ter rilado meus Pokémons. E agora a gente tem que seguir o caminho que eles estavam seguindo, tá? Que é basicamente seguir para uma caverna. Eu quero pegar aquela Pokémola ali antes da gente seguir na caverna. Então, vamos na calma, na tranquilidade. Aqui temos alguns matinhos, tá? Uh, Blitzel já. Interessante. Achei que o Blitzel só aparecia na rota de baixo. Mas já estava enganado. A gente tem aqui a batalha contra aquela Britter, se eu não me engano. Esses personagens aqui são interessantes. Se eu não me engano, tá? Essa daqui também se envolve. Se você sair da rota e voltar, ela batalha com você de novo. É bem interessante para você conseguir upar. Se eu não tô enganado, tem uma aqui que tem um Aldino. Só que é lá mais pra frente. Então, é bem, bem interessante para a gente conseguir treinar mais pra frente. Beleza, nosso pansejo vai utilizando aquele cutzão, né? Contra o Pidolf. Eu vou trazer o Embower, já que ela utilizou um Grow. Então, vamos na calma. Beleza, ele vem de Lear. Pode tirar a nossa defesa, mas... A gente vem pra finalizar aqui com o Embersada. Tranquilo. Contra o Lilip, podemos vir de Embersão. Eu achei que tira a metade delas, nem isso. Então, vamos de Tackle que o nosso Special... Nosso ataque físico é melhor do que o nosso Special Attack. Boa. Passamos para o nível 15. Lembrando que o Tepig evolui no Z7. Mas, olha só que interessante. Flame Charge, cara. Esse golpe é muito bom, porque além dele ser físico, toda vez que a gente acerta, tá? Ele simplesmente aumenta a nossa velocidade. Então, bem interessante. Ela entrega pra gente aqui uma Autumn Berry. Valeu, minha querida. Muito obrigado. Vai ser útil pra gente, com certeza. E pegamos aquele Repelzinho maroto, maroto. Boa. Agora a gente já pode avançar aqui pra caverna. E fala, Cherry, meu querido. Logo, a gente vai tentar entrar, né? Ele vem falar alguma coisa pra gente. Ele pergunta se a gente quer... Se a gente tá com o HP de boa. Responde que sim. Se você responde que não, provavelmente ele vem rilar você, tá? Então, tranquilo. Boa. Vamos lá, então, pra uma batalha em dupla contra o pessoal da Team Plasma. A gente e o Cherry contra os dois Capangas. Me equivoquei, hein, rapaziada. Não é essa aqui que é a batalha em dupla. Sim, a gente vai ter uma batalha em dupla, mas não vai ser essa. Porém, uma coisa que a gente pode falar da Team Plasma é que eles têm estilo, né? Vou acelerar essa batalha aqui já, porque não é a batalha em dupla que eu tava imaginando. Mas essa abertura deles aqui eu acho muito da hora, velho. Eu acho muito da hora mesmo essa abertura deles que vem com um Z pintando na tela ali, não sei o que lá. Acho sensacional. E o escudo deles eu acho bem legal também, tá? Agora sim é a batalha em dupla que a gente vai fazer com o nosso parceiro Cherry. Agora sim, eu e o Cherry contra dois Capangas da Team Plasma. A do outro lado então tem dois Patriots no nível 12. E aqui a gente tem então o nosso Pan Sage no 13. E o Osha Watch do nosso rival que tá no 14. Eu tentei atacar aquele Patriot de cima. O nosso rival também. E foi detectado os dois golpes. Que beleza, hein? Ele usou Detect de novo. Dois Detect seguidos é sacanagem, velho. Porém agora o nosso rival trocou o Water Gun, né? Tirou bem, hein? Tirou bem demais. Vamos novamente de Vine Me, porque agora ele não vai conseguir dar o Detect. Porém ainda vem de Bide. É um golpe que absorve o dano que ele toma, tá? E depois distribui dano, acho que 1.5 ou o dobro do que ele recebe. Porém ele fica dois turnos paralisados, tá? Então como a gente acertou tanto o Vine Me e o Water Gun nele, foi bem interessante, porque a gente consegue derrotar ele agora com o Vine Me. Sem ele conseguir distribuir esse golpe forte, tá? Boa, meu querido, esse é um Pan Sage. Agora ele vem de Water Gun no outro para Threat. Para quase, quase finalizar. Inclusive o Patrote distribuindo Bites aqui, deixando a rapaziadinha com pouco HP. Vamos de Vine Me mesmo no Patrote para já podermos finalizar. O nosso Pan Sage está quase chegando no 14. Agora sim, chegou ao 14. Beleza, de boa. E não quer aprender nenhum golpe. Porém, conseguimos derrotar aqui os Grants da nossa queridíssima... E nem tanto, né? Team Plasma. Beleza, tranquilo. Boa. Conseguimos derrotar aqui a rapaziada. E rapaziada... Logo depois que eles vão embora, tá? A gente tem a oportunidade de explorar aqui, tá? Essa caverna. O Charon vai retornar lá com o Pokémon para a menininha. E eu quero pegar aquela Pokébola ali. Junto com a Pokébola... Eu quero pegar um Pokémon. Que é nada mais, nada menos do que o Wubat. Pois é. Muitas pessoas acabam utilizando o Pidove. Porque ele é o pássaro da primeira rota. Então fica um pouco mais fácil. E eu quero usar o Wubat. Porque eu estava pensando em usar outro voador psíquico. Mas eu estou ligado que, né? Tem canais maiores fazendo a mesma série que eu. Então eu dei uma baseada no time que ele estava usando. Para não repetir os Pokémons, tá? Eu queria usar o Sigileaf. Mas como vocês estão ligados... Ou não, né? O Eitor. Nosso queridoismo é Eitor. Você se lembra? Estava usando o Sigileaf. Então eu imaginei que uma rapaziadinha também usaria o Sigileaf. Vou testar a Dusky Ball. Que o cara falou que funciona melhor nas cavernas, né? Estamos aqui na caverna. Num ambiente escuro. Vamos ver se a nossa Dusky Ball faz jus ao nome dela, né? Boa! Conseguimos capturar aqui, então, o Wubat. Que é o nosso primeiro Pokémon que a gente captura mesmo, né? Porque o Pansy a gente ganhou, o Tepic a gente ganhou. Então o Wubat, eu mostro para vocês como funciona o sistema de capturas, né? Pela primeira vez. Bem, bem interessante. Boa! Vamos dar uma analisadinha aqui no nosso Wubat. Rapidinho, rapidinho. Beleza? Ele é Brave. A baixa speed aumenta o ataque. Triste, triste. Porém, ele é Kletx. Os Pokémon não podem utilizar nenhum item que estão segurando. Interessante. Interessante. Eu confesso que não sabia que ele tinha essa habilidade, tá? Ele usei o Repel ali para a gente pegar esse item na maior tranquilidade. Que é o TM46 Tiff. O famigerado Roubar, tá? A gente pode roubar, então, os itens que os Pokémon que estão nos enfrentando e estão segurando. Boa! Rota 43. Rota 3. A gente vai seguindo, então, aqui de volta. O Charon já entregou o Pokémon para a nossa queridíssima criancinha aqui, tá? E a Bianca, então, agradece a gente. A gente ganhou umas Hillbells. Bacana, tranquilo. Ela completa o HP do Pokémon quando ela for capturada, tá? Então, bem interessante. Aqui para baixo a gente tem algumas batalhas. Eu vou pegar essa Pokébola aqui. Eu ia só dar o drible do Ronaldo naquele cara ali, mas... Pokébola aqui é um antídoto. E eu já estou vendo aqui o Charon, tá? Então, o Charon vai explicar, basicamente, que nessas gramas mais escuras, como vocês podem perceber, na diferença da grama lá de cima para a grama aqui de baixo, tem batalhas em duplas, tem algumas coisas a mais que podem aparecer. Então, de boa, de boa. Vamos já prosseguir no nosso caminho aqui para a Anacrine. Eu sei que os Pokémon estão meio prejudicados, mas... Rapidinho, tem uma, duas batalhas só. Então, estamos de boa. Ela tem, inclusive, ó, o Mubat. A gente vê ele em batalhas. Porém, né, do outro lado de Flame Charge para aumentar a nossa velocidade. Beleza? E agora Flame Charge de novo para a gente conseguir finalizar. Afinal de contas, aumentamos a nossa velocidade e conseguimos atacar primeiro do que o Mubat. Tranquilo. Vamos já descendo aqui. A gente vai pegar essa Pokébola aqui porque eu sou curioso. Mesmo enfrentando vários outros Pokémons. Achei que o Blitzel, inclusive, só tinha nessa rota daqui, tá? Mas, aparentemente, a rota daqui e a lá de cima é a mesma. Beleza? Pegamos aqui uma Great Ball. Tranquilo, tranquilo. E vamos para a direção da cidade de Nacrine. Na cidade de Nacrine, a gente tem algumas coisas para fazer. Inclusive, tem um ginásio, tá? E só para adiantar que quando a gente for enfrentar o ginásio, eu já quero que o nosso Tepig já tenha evoluído. Então, pode ser que no próximo vídeo já apareça com ele evoluído. Então, né? É porque ele vai virar lutador. E o nosso próximo ginásio aqui de Nacrine é nada mais, nada menos do que normal. E a gente dá super efetivo. Então, nada mais disso, tá? O Charon vem seguindo, fazendo um tutorial aqui pela cidade, tá? Então, vamos tranquilo e sereno caminhando. Ele leva a gente até o centro do Pokémon. Que é o que a gente vai precisar. E ele entrega para a gente algumas Chastros Berries. O Charon é o Espicopata das Berries, tá? Essa Chastros Berries, basicamente, servem para a gente acordar. Quando a gente está dormindo, a gente basicamente acorda, tá? Vou utilizar aqui o centro do Pokémon rapidinho, rapidinho. Para a gente poder fazer a batalha importante do vídeo de hoje, tá? Essa batalha importante é logo aqui na entrada do ginásio. Mas no ginásio que não parece ginásio, tá? Mas se tem essa Pokébola aqui na frente, ele indica que é um ginásio também. Isso aqui, na verdade, é um museu, tá? E logo que a gente vai tentar entrar no ginásio barra museu, tem ele, N, mais uma vez, tá? Então, mais uma vez, batalha contra o nosso queridíssimo N. E como eu já expliquei para vocês, tá? Ele pega os Pokémons das rotas próximas daqui. Se eu não me engano, ele pegou os Pokémons da rota seguinte. Não a rota que a gente veio, da rota seguinte do ginásio, tá? Então, bora lá. Enfrentar o nosso queridíssimo N. Adoro a música do N, velho. Eu adoro essa música. O N começa com o Pidove, então, no nível 13. Começamos um pouco mal com o nosso Panseige, tá? Eu vou trazer o nosso Tepic. Por conta da tipagem... Tipagem, não. Por conta da diferença de nível, ele está três vezes acima do nosso Ubat. Então... Eu quero preservar um pouco o nosso Ubat por agora, tá? Ele vem de Grow, o que é bem triste para a gente. Seria interessante se a gente tivesse Trago Ubat, porque ele é mais voltado para o Special. Apesar da nature dele, tá? Ele vem, então, de Kick Attack. Que boa, tirou legal até. Porque é Stab, tá? Para quem não está ligado, ele é normal e voador. Vamos de Flame Charge, tirando um pouquinho. Porém, aumentando a nossa velocidade. Com isso, a gente acaba atacando primeiro do que ele. Porém, ele vem com golpe de prioridade, tá? O golpe de prioridade, dependendo da prioridade, sempre ataca primeiro, tá? No caso aqui, é uma prioridade 1. Então, nossa velocidade ainda está aumentando. Vamos novamente de Flame Charge. Ele vem de novo do Kick Attack. Beleza. Dessa vez foi um crítico, tirou bem mais. Vamos com calma aí, Pidove, meu querido. Toma esse Flame Charge aqui para ser finalizado. Só que não. Só que não. Vamos novamente de Flame Charge. Agora sim, a gente ataca primeiro e consegue finalizar aqui o Pidove. Sem problemas. Nossa velocidade está lá no teto, está lá no alto. A gente ganha 90 de XP. O Panseid ganha 96. E ele traz o Team Pole. O Team Pole, que é um Girino, tá? Que a gente consegue pegar na próxima rota. E por ele ser um Girino, ele é tipo em água. Então, nada mais justo do que a gente utilizar aquele Panseid também, tá? O Team Pole é um Pokémon bem interessante. Ele vira água e ele vira ground, tá? Então, é quase como se fosse um sketch da vida, tá? Mais uma vez, tomamos um crítico, tá? Bizarro a quantidade de críticos que tomamos aqui nessa batalha contra o Ennick. Vinyl Whipzão. Tirou metade delas. Ele vem de Bubble Bean. Bubble Bean não tem uma pequena chance de diminuir a velocidade? Olha só, hein? Parece que uma boquinha de prega voltou a atacar. Ele vem de novo de Bubble Bean. Cara, a gente tomou muito mais dano do que eu imaginei, velho. Muito, muito mais dano mesmo. A gente vem, pelo menos, então, aqui de Vinyl Whip pra conseguir finalizar o Team Pole. Bacana. Valeu, Ennick, meu querido. Tchau, obrigado. E o último Pokémon do nosso queridíssimo Ennick é o Timbure. Que é um Pokémon lutador, tá? Puramente lutador. Eu vou de Vinyl Whip mesmo esperando que ele consiga derrotar o nosso Panseid. Caso ele consiga derrotar o Panseid, tá? Pra gente trazer o Ubat sem tomar danos. Então, vamos só espamar aquele Vinyl Whip mesmo sem problemas. Ele vem de Low Kick pra conseguir finalizar o nosso Panseid. Beleza. Traz agora o Ubat. Ubat, meu querido. Você tem tanto Gust quanto Confusion pra dar aquele dano legal. Eu vou de Confusion, que eu gosto mais da animação do Confusion, diga-se de passagem. De Círculosítios legais. Tirou bem, hein? Tirou bem, ele vem de Low Kick, dando dividido por 4. Tira quase nada da gente, porque afinal de contas somos voadores e psíquicos. Resistimos das duas tipagens de tipo lutador. E Confusion pra o nosso Ubat já mostrar pra que veio, hein? Ele já mostra pra que veio, já dá as caras. E conseguimos finalizar, então, o Timbure. E conseguimos, assim, finalizar o nosso queridíssimo Ennick também. Valeu, Ennick, meu querido, viu? Tchau, obrigado. Ele fala um pouco sobre o Zekron, o lendário aqui de Nova, tá? Um dos dois lendários. E pra gente ficar de olho mais pra frente. Porém, só mais pra frente. Porque esse vídeo, então, vai ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até agora. Não esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nada de nada que eu posto aqui no canal, beleza? Então é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Valeu, falou e... Tchau, obrigado. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho